Vai pra desgraça será nada puto A gente esta botando ego de ter dela esta desgraça Eu vou pegar todo o burro Bexiga agora tudo PODO PODO DO PIRA MPRAN 때도 puro PILATA 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 POOTA Pota POTA PØNTERO PONTARO×PONTARO x2 VOLGA's i Reca Aparsa é lébisa 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 As personsão vai�ju No terror despedes Aparsa é lébisa Atrapa doi lá pesado, atrapa doi lá pesado, é que te taca pau e só Atrapa doi lá pesado, atrapa doi lá pesado, é que te taca pau e só Tô triste, tô cantando, eu pego a mesma dia, no baile de favela, o ritmo é assim Acatou no cacete, farmacêutico dessa, me chama de safado, puto cafajé Acatou no cacete, farmacêutico dessa, me chama de safado, puto cafajé Vai pra desgraça, filhada puta, eles tão botando legal de PNL, essa diversa aí eu vou pegar tanto burro Tudo piranha, 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 tudo piranha Pilata, 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 puta Pilata, 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 puta Sou fã, fã, fã Fã, fã, fã Fãация, fã Conta no conto, 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 cont Atrapa da andersã vez que tê tá com a pau Sou pru-pru-pru triste, tô cantando, talvez a meia dei Num vader de favela, o ritmo é assim Atrapa banhe electromagnetic 1986 me chama de safado puto carfrangeiro Acatece no cacete, o farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé